Amém! Amém! Eu graças a Deus pelos pais, pela esposa que o Senhor tem preparado, pela condição de estar aqui, irmãos, nessa graça. Eu confesso pela Irmandade que desde o dia 14 do mês passado que eu tenho dormido pouco e me preocupado muito, não é? Eu tenho tentado compreender esse mal momento que o Senhor fez. E verdade que depois que acontece, nos damos conta que é fruto das promessas de Deus. E que em verdade o Senhor manifestou os seus sinais, mas eu não sei, irmão, se nós nos recebemos.